As Boombox Legacy, cru de dança de hip-hop, abriram época de espetáculos com um festival sob o tema da cor. A equipa, constituída por oito crianças dos 10 aos 15 anos, começou em janeiro de 2016. Um ano depois, o grupo de pais das dançarinas criou a associação Boombox Legacy. A equipa já participou em exibições e competições praticamente por todo o país. Já foi inclusive ao Algarve e foi ainda à Espanha, à Vico. Destaca-se essencialmente a participação na Promo Fitness, que decorreu no Porto, e ainda no Hip-Hop International. O grupo é treinado por António Silva nas instalações dos alunos da Apolo Gaia. Estamos a falar de miúdas que estão mesmo viradas para este meio, porque há miúdas que só querem, tipo, sem compromisso. Estamos a falar, além disso, meninas com muito talento. E começamos esta aventura e tem sido muito gratificante, porque tem o privilégio de as ver crescer e isso é por ouro. Muitas coisas, amizades novas, uma experiência de competir, por exemplo, muita coisa. Umas amigas muito fixas, que têm uma equipa esplendida. E o que é que é mais importante? É ir para as competições ou organizar os vossos eventos? O que é que gostam mais? Talvez, é sim, é as duas coisas, mas talvez é mais organizar os eventos, porque como somos nós que criamos, temos mais gosto em criar. O Boombox Dance Color Fest surgiu então como uma oportunidade de conviver sem a parte competitiva. Aliás, outros grupos ajudaram inclusivamente com a organização. É somente hoje, ajudaram em tudo o que é possível, entradas, saídas, orientação no palco, cá fora também, nas banquinhas, na comida, em tudo o que é possível. O festival deu também espaço às danças de salão e ao beatbox, mas foi, acima de tudo, uma noite de celebração do espírito do hip-hop. Agora o hip-hop, entradas, para estar na moda, e agora há jovens em quase todo o lado, seja interior, seja não seja, seja centro de cidade, há sempre jovens interessados no hip-hop e que formam grupos como este género, de dança e etc. Julgo que há 20 ou 30 anos atrás seria impensável uma situação destas. Eles já eram um grupo de competição e, portanto, eles tinham uma equipa que já competiam há dois anos. Entretanto, por motivos diversos, o grupo separou-se. Então foi nessa altura que os pais decidiram pegar neste projeto, proporcionar-lhes a possibilidade de continuar a dançar hip-hop. E, portanto, isto, nessa bandida, é um projeto de pais. Preciso sublinhar que hip-hop é uma arte de afirmação pessoal positiva perante a sociedade. E esta é a palavra que tem que passar para que os pais não tenham receio de trazer as crianças a aulas de hip-hop. Porque convém salientar que eles, neste tipo de aulas, eles quebram o gelo, eles ganham mais confiança neles próprios, etc, etc. E isso vai, tipo, influenciar também o dia-a-dia deles. Um pouco mais de personalidade, atitude, isso. Os anos de hip-hop trouxeram-me muita confiança. Na verdade, as pessoas pensam na dança como apenas um desporto e a dança não é apenas um desporto. A dança tem que vir muito de nós. É praticamente uma paixão e é preciso muita dedicação para dançar. As Bombox Legacy abriram a época com o Festival da Cor e querem continuar a dar passos firmes no mundo da dança do hip-hop. O que é a nossa saúde, ninguém se para! O que é a nossa saúde, ninguém se para!